Fala rapaziada e eu acho que vou ter que mudar meu bordão por aqui né, não é possível que eu vou ter a cara de pau de perguntar se tá tudo bem com vocês. Eu confesso que é a terceira vez que eu tento gravar esse vídeo, tô com a cabeça porra extremamente irritada depois da EAD eliminação do Campeonato Paranaense. Esse cara, esses jogadores, eles não tinham direito de fazer isso, mas eles não tinham direito de passar essa vergonha com a camisa do Atlético, sabe? Existe tanto jogador aí querendo apenas uma oportunidade num grande clube do futebol brasileiro, esse grupo ele, pô, que já mostrou muito comprometimento sim. Não vou falar que nada aconteceu, não vou ser radical e falar, ah, esse grupo nunca jogou nada, esse grupo nunca mostrou comprometimento, mostrou, só que parou de mostrar, porra. E da mesma maneira que a gente, porra, exaltava esses caras quando eles mostravam comprometimento, quando eles mostravam futebol, quando eles mostravam, ah, agora a gente vai cobrar, agora a gente vai dar porrada. Eu não tenho problema nenhum, já fui acusado mil vezes aqui de passar pano pra jogador, o Atlético nunca me deu nada, nem o jogador nunca me deu nada. O clube, porra, poderia oferecer mil situações assim pra gente que produz conteúdo, mas eu nunca recebi um centavo do Atlético. Então as críticas aqui são completamente sem compromisso com absolutamente ninguém, só com a relação que eu tenho com você aqui. Óbvio, eu não vou chegar e vou falar que o elenco do Atlético nunca fez nada, que esse elenco é uma merda e que esse elenco é o pior elenco do mundo. Eu quero fazer uma crítica minimamente sensata, mesmo com tudo que eu tô, sabe? Eu tô com bastante raiva dessa situação, tô com bastante raiva da postura desses jogadores, cara. Vamos começar falando sobre a postura, né? Acho importante dentro do cenário geral, porque postura na questão técnica, postura na questão tática, postura é questão, ah. Os jogadores, cara, eles fazem um primeiro tempo ok contra o Cascavel. Nada maravilhoso não, mas o primeiro tempo ok, criando algumas chances, perdendo alguns gols. Cara, mas depois disso, a maneira que o Atlético volta pro segundo tempo, cara, é inacreditável, meu irmão. É inacreditável, é de uma falta de respeito, sabe? Eu tô aqui, cara, todos os jogos da temporada. Absolutamente todos os jogos da temporada, porque eu defini que o canal seria o meu emprego nesse ano. E tá tudo bem, é uma escolha em mim. Mas eu sei o que esses caras podem render e o que esses caras não podem render, sabe? Eu já vi esses caras jogando bola pra caralho. E vi a maneira que eles vêm, porra, sacaneando a torcida e sacaneando o Antônio Oliveira também. Porque, cara, vocês podem fazer a crítica que quiserem em relação ao Antônio e a gente vai fazer um vídeo em relação a isso. Mas, cara, não é esse o nível do jogo do Atlético. Não é esse o nível do jogo do Atlético mesmo, sabe? Então, o que eu acho dentro de um cenário sem criar nenhuma teoria da conspiração e sem, porra, falar coisa que eu não sei? Irmão, os caras estão de sacanagem. Um bom linguajar. Os caras estão de sacanagem. Ah, mas, porra, o grupo se perdeu na mão do Antônio. Irmão, se eu me perco na mão do meu chefe, quem enrala sou eu, cara. Pô, a gente tem que parar com isso. A gente tem que parar de justificar. Pô, jogador mimadinho, jogador que quer definir quem é o técnico do Atlético, isso não entra na minha cabeça, irmão. Você é empregado do clube, porra. Você é um cara que tem o seu salário pago pelo clube. Você quer definir quem é o técnico? Ai, Thiago, imagina o futebol brasileiro assim. Pô, ele tá errado pra caralho, pô. A gente vai ficar refém desses caras até quando, cara? Já derrubaram o Dorival. Ah, não gostava do filho do Dorival. Tudo bem. Derrubou o Dorival. Quero o Eduardo Barros. Ah, o Eduardo Barros chegou. Ah, não gosto mais do Eduardo Barros. Dá sessão de treino demais. Beleza, derrubou o Eduardo Barros. Aí vem o Antônio, vem o Antônio. Agora eu não quero mais o Antônio. Cara, o que é isso, cara? O que é isso? Bando de jogador experiente. Jadson andando em campo. O senhor Pedro Henrique é lastimável. A postura do senhor Pedro Henrique nos últimos jogos. O senhor Pedro Henrique já botou a cabeça na bola contra o Grêmio pra atirar, pra desarmar ali o lance do Ferreirinha, pô. Agora tá agindo assim. Quer queimar toda a história que você já teve com a camisa do Atlético? Não é uma história muito grande, não. Vários outros já tiveram muito mais história que você. Sabe? Seu Léo Pereira. Ou seu Robson Bambu. Até mesmo o Lucas Halter que tá machucado aí foi mais importante que você pra história do clube. Tava ali no momento de levantar a taça, de melhorar e aumentar o tamanho dessa camisa. Sabe? O senhor Pedro Henrique é bizarro, assim. É bizarro, bizarro, bizarro. Seu Richard. Hashtag relaxa que tá acabando. É outro. Desacelera o jogo a todo momento. Desferdiça a bola. Acho que é craque. Você pode ser craque no TikTok, Richard. Em campo você precisa de muita dedicação. Sabe? Já jogou muito essa temporada. Mas, porra, agora não tá dando. Atrapalha a equipe. Sabe? Isso a gente só tá falando de postura. Postura. Cara, e substituições, cara. Mas substituições, meu Deus do céu. Sabe? A gente vê um Vinícius Mingote entrando em campo. Caralho, Mingote. Você é jovem, cara. Você é um moleque, cara. Você tem que querer correr. Você tem que querer jogar bola. Sabe? O coitado do Jarderson, que, porra, é infelizmente de um nível abaixo do Atlético. Parece ser o mais dedicado dos jogadores que entram em campo. O cara do Larroa de Mão. Seu Carlos Eduardo Larroa de Mão. Fica ouvindo crítica a todo momento. E, porra, foda-se. Tá ligado? Não tenta um drible. Não tenta absolutamente nada. Não tenta reverter a história que ele mesmo causou. Se hoje a torcida pega no pé do Cadu, eu sei que alguns passam do limite. Mas também é responsabilidade dele. Sabe? Então, porra, eu... Pô, cara. Que ódio, cara. Porque se fosse problema técnico, se fosse problema tático, tem solução, mano. Mas é problema de postura. Cara, a gente tá nesse nível de estresse porque os caras não querem. É opção dos caras, meu irmão. Vocês entendem isso? A gente chegou num ponto que é opção dos caras atuarem dessa maneira. Ah, mas tem problema interno, irmão. Cara, eu já trabalhei em empresa que eu não consegui olhar pro meu chefe. Mas a gente já fechou propaganda de Itaú, de Coca-Cola, de Rock Rio. Tá ligado? Porra, em vários momentos do esporte era ativo. O clima não era bom também, não. Com comentarista, com caralho. E a gente entregava a Liga dos Campeões, irmão. Não existe isso. É trabalho. Porra, você tem um compromisso. Honra seu compromisso. Honra a oportunidade que você recebeu, cara. Então, essa é a primeira parte do vídeo. Agora vamos falar sobre a desculpinha. Ai, Thiago. Mas o elenco é limitado. Cara, o elenco é limitado, cacete, cara. O elenco é limitado, cacete. A gente tem, porra, Santos passagem pela seleção brasileira. Marcinho passagem pela seleção brasileira. Abner passagem pela seleção brasileira. A gente tem Christian, um jovem talentoso. A gente tem Porteran, jogador de seleção uruguaia. A gente tem Micão. A gente tem Bissoli. A gente tem vários jogadores. A gente tem Jarder aparecendo aí de um talento gigantesco, sabe? O elenco é limitado, cacete. E mesmo se fosse, cara. E mesmo se fosse o elenco é limitado. Cara, se o elenco é limitado, você tem que se dedicar 15 vezes mais. Sabe? Você vê a juventude aí. Tanto que matar um leão por jogo pra competir. Eu cheguei até a falar no grupo. Às vezes ter elenco ruim é melhor. Porque os caras botam a bundinha no chão e começam a jogar que nem... Que nem, porra, gente comprometida. Hoje falta compromisso com esse grupo do Atlético. Obviamente eu não estou falando de todos os jogadores. Tiro todos os jovens dessas críticas. Sabe? Tirando o Kelvin. O Kelvin eu estou achando também que está de sacanagem. Sabe? Tiro o Licão. Tiro o Thiago Heleno. Sabe? O Thiago Heleno falhou no gol. Mas, porra, falhou porque o cenário é trágico. Mas, cara, elenco limitado não é desculpa, cara. O Juventude não tem o elenco limitado. Ele não compete pra caralho. O Cuiabá não tem o elenco limitado. Ele não compete pra caralho. Sabe? O Fortaleza, gente. O Fortaleza tem o elenco muito mais limitado que a gente. Só que, só que, primeiro, eles estão fechados contra o Andrú. E nada me tira da cabeça que sacanearam o Antônio. Estão fazendo de sacanagem. Sabe? Um jogo a gente entende. Dois jogos a gente entende. A gente tenta pegar ali 10 minutos de um jogo. 30 minutos de outro. Mas esse Atlético, ele é muito mais competitivo. Desde a temporada passada a gente sabe isso. Sabe? Agora tá lá. O Antônio Oliveira não sabe se fica. Não sabe se vai embora. Provavelmente deve ir embora. A gente vai fazer um vídeo sobre o Antônio. Mas, pô, acho que foi sacaneado. Mas, cara, a gente precisa deixar claro. Esse elenco chegou onde chegou porque tem talento, pô. Tem muita qualidade. Sabe? Não vamos passar a mão nesses caras falando que são limitados, não. Isso não é desculpa pra porcaria nenhuma. Sabe? Repito. É um elenco capaz de passar de Santos. É um elenco capaz de passar de Carol. É um elenco capaz de se voltar pro brasileiro brigar. Mas precisa ter comprometimento com a camisa, cara. Porra, o Atlético é um super projeto. O Atlético é um clube extremamente organizado. Oferece tudo o que esses caras querem. Mas falta postura. Me desculpa. Eu não gosto de fazer vídeo assim, desabafando, não. Não tô incentivando queimar carro de jogador. Não tô incentivando ódio em ninguém. Só quero uma mudança de postura. Só quero que esses jogadores, eles façam o que eles vinham fazendo. Sabe? Porra, não acredita nesses discursos aí, não. Agora todo mundo quer ser o pai da verdade, porra. Aqui a gente já viu junto, Atlético golear a América de Cali, golear a Fluminense, porra. Ganhar de Fortaleza, patar com o Bragantino, porra. Ganhar de Internacional. A gente já viu grandes jogos do Atlético aqui. Vitinho e Babi não são esses jogadores todos pra desmontar a equipe, não. Sabe? Então, porra, eu tô muito irritado, mano. Tá até difícil de gravar vídeo. Tô tentando falar tudo porque eu acho que o que não deve acontecer mais é passar a mão na cabeça desse grupo, mano. Não dá mais pra ter jogador mimado no Atlético. Senão a gente vai virar refém eternamente das lideranças. Liderança é o cacete, porra. Liderança era o Lúcio González, tá ligado? Liderança era o Santos. Liderança é o Nicão. Liderança é o Thiago Heleno. O Jadson não fez nada pra ser liderança. O, porra, o Pedro Henrique não fez nada pra ser liderança. Você tem que ter um mínimo de história com a camisa desse clube pra se considerar líder de alguma porra. Sabe? Senão é simplesmente, é simplesmente um jogador metido, um jogador mimado, um jogador que acha que pode derrubar trabalho. Porque, porra, não tem outra justificativa. Não tem outra justificativa. Ou você corre como você já correu, ou você abre brecha pra qualquer tipo de interpretação. Ah, mas não é assim, irmão. Aí é responsabilidade de tu, sabe? Eu tento fazer o meu trabalho da melhor maneira possível. Recebo críticas e recebo elogios. Mas falta postura. Falta postura pra caralho. O Atlético não tem time pra ser eliminado por time de Série D. O Atlético não tem time pra essa sequência de derrota no Campeonato Brasileiro. Falta coragem. Falta vontade de jogar bola. Sabe? Falta a famosa raça. Eu odeio utilizar essa palavra, mas a gente chegou no extremo, irmão. E ser eliminado pelo Cascavel no Campeonato Paranaense é um extremo e verdades precisam ser ditas. Então, de sacanagem, sim.